Não adianta me esperar Good bye, good bye, good bye, my love, good bye Sim, é hora de partir e te levar o pouco que restou De um amor que foi tão bom e terminou Por isso eu vou partir Good bye, good bye, good bye, my love, good bye Good bye, good bye, my love, good bye A distância de trazer ao coração saudades desse amor Que um dia nos uniu e que você mentindo destruiu Good bye, good bye, good bye, good bye, my love, good bye